Então, meu povo, chegou a hora de analisarmos de forma técnica e imparcial o cantor Pablo do Arrocha. Vamos lá? Alô, meu povo, vai começar de novo, galera. Hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque finalmente vou aqui fazer uma das análises mais solicitadas aqui no canal, tá? Já tem muito tempo que o pessoal vem pedindo para a gente comentar mais aqui sobre o Pablo do Arrocha, né? Rapaz, como é, rapaz? Vou aqui falar sobre a questão técnica, né? Depois eu vou falar também sobre a questão de timbres, tal, gosto popular, tal, essas coisas. Vamos ver? Vamos lá? Afinado, tá? Pelo menos até agora que eu estou ouvindo aqui, estou ouvindo uma voz afinada e até então, nessas partes mais baixas, digamos assim, mais graves, né? Muito legal, tá? Mas vamos continuar aqui para a gente ter uma visão mais ampla, né? Pelo que eu conheço do Pablo, apesar que eu não conheço muito a fundo, né? Assim, a musicalidade dele, mas pelo que eu conheço, a voz do Pablo, ela me agrada mais nessa tonalidade que eu estou ouvindo até agora, entendeu? Ela fica mais agradável. Vamos ver. Mais uma vez aqui, ressaltando e frisando a questão da afinação. Eu tinha ouvido há muito tempo atrás, há muito tempo, quando o Pablo estava estourado com a música porque o homem não chora, né? Eu tinha ouvido ele, acho que foi no programa da Fátima Bernardes, lá no programa Encontro da Fátima Bernardes, e ele desafinou bastante ali. É por isso, gente, que eu sempre falo. Para a gente tirar uma conclusão de um artista, se ele é desafinado ou se ele apenas desafina, porque tem um cantor que é desafinado e tem um cantor que desafina, que é praticamente comum, né? Uma hora ou outra desafinar. Então, assim, uma apresentação na televisão ali, aos poucos, na televisão é três, quatro músicas no máximo, né? E, às vezes, por infelicidade, naquele momento ali, o cara desafina. Aí eu vou pegar aquilo ali e falar, pô, a carreira do cara é isso aqui, o cara resume isso aqui, ele é desafinado. Não pode. A gente tem que, para mim, chegar aqui e falar que uma dupla é desafinada, essa dupla ou esse cantor tem que ser desafinado em toda a extensão da trajetória dele. Aí sim, né? Não posso pegar um fato isolado, né? Porque, pô, o cantor, ele é um ser humano. Eu vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Agora já passou com a música, claro, a dinâmica da música, né? A linha melódica da música pede aí esse agudo, tá? E ele chegou no agudo, afinado, tá? Mas vou fazer uma observação aqui, olha só. Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Não vou esquecer de tudo E ele tem uma técnica, né? Natural Isso é coisa natural, né? Isso aí, deixa eu falar pra você Não tem escola no mundo Que ensina você a fazer isso aí, tá? Se você tem isso aí, você pode aprimorar Em uma escola Ele tem uma técnica, sabe? Que ele vai nos agudos Parece que a gente tá conversando Parece que a gente tá cortando a unha do pé Sabe? Com tranquilidade Isso aí, gente É de berço, tá? É de berço Já nasce Não tem negócio de falar O fulano ali me prometeu Que se eu fizer isso Eu vou cantar igual o Pablo Não vai nessa não Porque você pode no máximo aprimorar Se você já tiver Mas isso aí é uma técnica natural, tá? E não força E não tá forçando Tá bom? E justamente por ser natural É que ele não força Tá? Porque tudo que é muito mexido Muito artificial É muito inventado Acaba forçando Certo? Então se você às vezes Querer imitar isso aí Tem que ter muito cuidado Porque isso aí é uma coisa natural Geralmente nasce Afinado Em tons altíssimos Canta com facilidade Tem uma técnica natural Agora Isso que eu vou falar aqui agora Já é uma questão de gosto pessoal Certo? Separa uma coisa da outra Tá? Eu prefiro mais O timbre De voz do Léo Magalhães Tá? Pessoal gente Pra mim não agride tanto Mas agora já é questão de gosto Né? Eu não gosto muito dessa Sabe? Muito estridente Se tivesse uma segunda voz ali Bem Bem Né? Pra dar um suporte ali Pra dar uma quebrada na estridência Aí Talvez já melhoraria Eu até compara a voz dele com Renan e Raí Não tô falando que o timbre parece não Mas o Sabe? Os agudos O formato de interpretar Parece muito Renan e Raí Que é uma dupla Porque eu sou fã Volta pra mim Venha desde perto A minha vida Sou fã pra caramba Tá? Mas tem uma segunda voz ali Do Do Renan Né? Dando um suporte ali Pra aquele agudo Do Raí Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Né? Porque se o Raí cantasse Inclusive o Raí já gravou solo E não virou muita coisa E não virou muita coisa Por quê? Porque esse tipo de voz Pra mim Pro meu gosto Assim Tem que ter um Pelo menos um beck ali Um beck Escuta aqui O Pablo Do Arrocha É um típico Cantor romântico Nordestino Tá? Eu não sei se ele é Nordestino Mas eu falo sempre Que o pessoal Do Nordeste Eles gostam muito De cantor que canta Com esse agudo E com essa levada Esse arrocha Que isso é o verdadeiro arrocha Tá? Isso é o verdadeiro arrocha Que a gente conhece Né? Esse boleirinho assim E o Pablo Ele é muito fiel A essa linha Né? Que consagrou ele Tá? O Léo Magalhães Ele fugiu muito Desse ritmo aí Né? Pesá que o Léo Magalhães Continua cantando Como sempre cantou Né? O Léo Magalhães Não teve alteração Nenhuma na voz Mas assim O Pablo Pelo que eu tô vendo Ele mantém bastante Ele é muito fiel Porque esse estilo aí Gente Lá no Nordeste É como se fosse O sertanejo Tradicional Aqui no Goiás Tá? Esse final aí Lembrou um pouco O Edson do Edson Né? Pra que se machucar? Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Técnica demais Técnica demais, tá? É... Como já falei, gente É questão de gosto Assim, eu não gosto Tá? Me entendam Desse agudo Estridente Mas... Pô... Isso aí lá Lá no Nordeste O Leonardo canta O Leonardo canta Anasalado O Renan O Raí do Renan Rai canta Anasalado Aqui tentar ouvir Outra música dele Ele aqui, né? Que eu perdi no céu Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu... Inclusive, eu vi pessoas Já vi muitas pessoas Comparar o Pablo Com o Zezé de Camargo Anos 90 Não tem nada a ver Não Sabe? Tem a ver no sentido Assim, como um todo Porque os anos 90 Foi marcado por... Por primeiras vozes Cantando em tons altíssimos Mas... Em termos de timbre E particularidade Dos anos 90 Não tem a ver Ele tá... Aí entre... Laíto dos Teclados Que também é um estilo É o cara respeitadíssimo Lá no... No Nordeste Ele tá aí entre Laíto dos Teclados Entre... O Raí do René Aí... Até... Um pouquinho aí Do Edson Do Edson Do Edson Na técnica, né? Não tô falando Em questão de parecer Voz Mas um jeito de cantar Um jeito de finalizar As frases e tal Mas... Não tem nada do Zezé Apesar que o Pablo É fanático pelo Zezé de Camargo Que eu sei disso Ele é muito fã do Zezé Mas uma das referências Do Pablo é o Zezé Mas o Pablo Não tem nada assim De Zezé Nem nos anos 90 Nem no disco de 92 Que foi o maior O disco mais agudo Do Zezé de Camargo O Pablo não tem Já o Léo Magalhães Tem muito a ver Tem muito a ver Eu, como já falei Em termos de ouvir Uma voz aguda Sem primeira Entre o Pablo E o Léo Magalhães Eu escutaria o Léo Magalhães Mas eu respeito Para caramba O Pablo Porque é o cantor Que tem todas as características Que o pessoal do Norte E Nordeste Admira Para caramba Então a gente tem que respeitar isso E aqui eu respeito Que ele tem qualidade E o Pablo Tem qualidade A gente tem que separar Uma coisa da outra Gente Não estou falando Não é porque eu Estou falando Que o Zezé Me incomoda Que significa Que ele não tem qualidade É uma qualidade Aquilo que às vezes Me incomoda É uma qualidade para ele Se ele fosse um cantor ruim Desafinado Tal Eu enxergarei Que falava Desafinado Mas não é Tá Então o Pablo Para o pessoal do Norte E Nordeste É como se fosse Um Zezé de Camargo Para nós aqui É como se fosse É como se fosse Um Chitão de Charoró Para nós Para os sertanejos Aqui Sabe Enfim Então A gente tem que respeitar E é muito profissional Sem contar Que passa Uma humildade Muito legal Aí tá vendo A chance Ele leva Para o nasal E fica bonito É igual falei O importante Tecnicamente falando É que ele é muito profissional Muito afinado E tem um porém Não é um cantor Que você vai saindo ali Encontrando Em qualquer boteco Tocando e cantando Você não encontra Sabe Para cantar nessas formalidades Com essa facilidade Com essa técnica Isso aí Pô Portanto é que o cara Fez sucesso Apesar que assim Quando ele estourou Com O Homem Não Chora Se eu não me engano Ele lançou depois O tal da Bilu Que eu não gosto Daquela música Bilu Não gosto Eu acho ela muito enjoadinha Como também não gosta Da música Oi Do Léo Magalhães A música Bilu É a música Oi Do Léo Magalhães Para mim Não gosto Deu uma das duas Diz minha mãe Dou uma pela outra E não quero nada de volta Tá Olhando aqui Ouvindo aqui Essa live Que aqui Pelo que eu estou vendo aqui Está cantando ao vivo Pelo menos Pelo que eu estou percebendo Está totalmente ao vivo Só os instrumentos Parece que é gravado Previamente Mas assim A gente ouve muita música Romântica Bonita E a gente percebe Muita letra Mas ele trabalhou A música Bilu Eu acho que tinha que ter Tinha que ter trabalhado Outras músicas Eu ouvi muitas músicas Que é mais bonita Do que a Bilu E até mais bonita Do que o Homem Não Chora Mas a música Porque o Homem Não Chora Eu gosto dela Eu acho ela interessante Sabe Música simples Que conta a história De Sabe De pessoas De um cotidiano De pessoas Que amam E que sofrem por amor E tal Eu acho interessantíssima A música Porque o Homem Não Chora Tá Eu perdi você Não foi Por quê Gente É isso aí O Pablo O pessoal gosta muito dele Como já falei O pessoal sempre pede Para a gente analisar ele aqui É um cara Que eu Não conheço pessoalmente Mas Que tem uma musicalidade Na beia E ele canta Ele canta A gente percebe Que ele canta O estilo que ele ama E ele faz por amor Isso é que é importante E sem contar Que ele é muito fiel Nas questões Da produção A produção dele É bem Bem basicona Que valoriza bastante A voz dele O Pablo Ele observa assim Os arranjos É aquele violãozinho Geralmente Então é um negocinho Bem básico Bem A produção do Pablo É bem básica Mas a ideia é essa A ideia é essa Deixar a produção ali Bem basicona Para a voz dele Dominar E é isso que acontece Ele não tem aquela Produção de Bem básica E é esse o estilo Que o pessoal do Norte Do Nordeste Curte Pode ter certeza O Pablo Lógico O Brasil inteiro Gosta dele Mas o Norte Do Nordeste Ele é ainda usado Porque o Norte Do Nordeste Sempre valorizou muito Essas produções Assim Bem simples Para ver que é esse negócio De fulano dos teclados Lair dos teclados Miltinho dos teclados Chiquinho dos teclados Chico Tripo dos teclados Tudo isso Vem do Nordeste Que Lair usava muito Cantores Inclusive cantores Estouravam O mundo do Nordeste Só com teclado Purinho Um tecladinho Da Yamaha Lá 620 Né Ali Tal Com disquete E tal Era Né Era febre Né O Lair dos teclados Estourou no Brasil Inteiro Com a música Moranga Do Nordeste Com teclado Purim 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 Então é isso aí Ele está dentro Daquilo Da proposta Que ele quer fazer E dentro Do que ele Se propõe fazer Ele faz Com muita qualidade Muita categoria Né Como já falei Só não me agrada Os agudos Mesmo Assim Muito agudos Sabe Sem a segunda Mas Com certeza É um cara Que eu iria no show Tá bom Um abraço Meu povo Espero que tenham gostado Fiquem todos Papai do céu